Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos dividir 179 por 3. Nesta divisão, 179 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Antes de continuar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do 3. Vamos recordar juntos. 0 vezes 3 é 0, porque é nenhuma vez 3. 1 vezes 3 dá apenas 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 3 vezes 3 é igual a 9. Agora, 4 vezes 3 é 3 a mais, portanto, é 12. E 5 vezes 3 é 15. Seguindo em frente, 6 vezes 3 é igual a 18. Agora, 7 vezes 3 é 21. 8 vezes 3 é igual a 24. E 9 vezes 3 é igual a 27. Agora que a gente já tem um controle sobre a tabuada de multiplicar do divisor, que no caso é o 3, a gente pode começar a divisão com bastante tranquilidade. A gente começa olhando para este 1 aqui. Como 1 é menor do que 3, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se qual número? O 17. Ele é maior do que 3, eu já começo a divisão. E eu vou começar fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 17 sem passar? Você dá uma olhada na tabuada, vê que 6 vezes 3 é 18, que passa de 17. Então, o número procurado neste caso é o 5. 5 vezes 3 é apenas 15. Então, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 3 é apenas 15. Eu escrevo bem aqui, abaixo do 17. E aí, eu realizo uma subtração. 17 menos 15 dá 2. Até porque 15 mais 2 dá 17. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Neste caso, é este 9 aqui. Formou-se, então, o número 29. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 29 sem passar? Veja que o número procurado neste caso é o 9. 9 vezes 3 é 27. Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 3 é 27. Eu escrevo bem aqui. Aí, é só realizar uma subtração. Essa subtração, professor, é muito fácil. 29 menos 27 dá 2. Até porque 27 mais 2 dá 29. Professor, você disse que após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 179 por 3, o quociente inteiro é 59 e o resto é 2. A gente pode até escrever o seguinte. 179 é igual a 3 vezes 59 mais 2. Exatamente. Se você multiplicar 3 vezes 59, pegar o produto e adicionar a ele 2, você encontra 179. Por exemplo, se você tiver 179 livros e quiser dividir igualmente entre 3 escolas, cada escola recebe 59 livros e há uma sobra de 2 livros, pois 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 3 escolas. Professor, e se eu quiser continuar a divisão, o que eu faço? Se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar a divisão, aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Forma-se, então, o número 20 neste caso. E a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? Olhando para a tabuada, veja que 7 vezes 3 dá 21, que passa de 20. Então, o número procurado neste caso é o 6. 6 vezes 3 é apenas 18. Eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 3 é 18. Eu escrevo bem aqui. Aí eu realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor. 20 menos 18 dá 2, até porque 18 mais 2 dá 20. Exatamente. E a gente pode continuar. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como a gente já colocou a vírgula, aí é só baixar o zero. Baixando o zero, forma-se 20 aqui de novo, né? Qual o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 20 sem passar? A gente já sabe, esse número é o 6. A gente viu que 6 vezes 3 dá 18, que chega bem pertinho de 20 sem passar. Eu escrevo 18 bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 18 dá 2. Professor, estou percebendo que isso vai se repetir para sempre. Que bom que você percebeu. Isso significa que o resultado exato dessa divisão é uma dízima periódica. Sim, o 6 vai ficar se repetindo aqui para sempre. Então, a gente pode expressar o resultado da seguinte maneira. O quociente exato da divisão de 179 por 3 é uma dízima periódica. É 59,6666666. O 6 se repete para sempre. A gente diz que o 6 é o período. Para identificá-lo, a gente coloca um tracinho assim acima dele. Então, é isso aí. Na divisão de 179 por 3, o quociente inteiro é 59 e o resto é 2. Agora, na divisão exata, o quociente é uma dízima periódica. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você tem sede de aprender e quer continuar praticando, que tal dividir 3.251 por 3? Qual que é o quociente inteiro e o resto? Qual que é o quociente exato? Se você conseguir resolver, deixe um comentário. Com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho